Boa noite, pessoal. Boa noite. Saudações matemáticas aqui da Rede Pedagógica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao maior evento online da internet para a formação de professores. Estamos aqui para essa continuidade do segundo dia da segunda semana Rede Pedagógica. Muito legal, gente. Realmente é uma jornada de conhecimento. Vamos aqui aprender, ter experiências inesquecíveis, experiências que nos marcam e que nos ajudam e instrumentalizam para fazermos o que nós gostamos de fazer, que é lecionar, que é distribuir educação para muitas pessoas, para os nossos alunos. Na verdade, o professor, o educador é um agente de transformação social. Pessoal, nós estamos aqui para iniciar essa live com um professor, doutor Cristiano Muniz. O nosso tema de hoje é dificuldades de aprendizagem matemática. Essa é uma questão muito importante. Certamente você já se deparou com esse problema. Pessoas que não conseguem aprender matemática da forma convencional ou que têm alguma dificuldade. Então, este é um tema fundamental na educação básica. Dificuldades de aprendizagem matemática. Mas nós não vamos ficar aqui apenas nas dificuldades. Nós vamos focar nas soluções deste problema. Tá joia? Então vai ser bacana demais. Nós trouxemos aqui para essa formação, para esse mini curso de hoje, simplesmente o melhor especialista nesse assunto, que é o professor Cristiano Muniz. Gente, cinco anos de doutorado em Sorbonne. Sorbonne que, por muitos e muitos anos, por muitas e muitas décadas, foi considerada a melhor universidade do planeta. E em alfabetização matemática, Sorbonne é a grande referência. E nós temos aqui, então, o professor Cristiano Muniz para nos dar essa formação. Vamos tentar aqui já introduzi-lo aqui nessa live. Ele já está chegando. Gente, realmente é muito legal aprender com o professor Cristiano, porque a matemática, da forma como ele ensina, ela emociona. Boa noite, professor Cristiano Muniz. Boa noite. Viu que eu fiquei com inveja de você? Ai, turma. Achei que você estava muito bonito, com o meu gosto. Ai, resolvi, ó. Nossa, que legal. Está vendo? Aqui, olha só. Está vendo? Está tirando logomarca da rede pedagógica. Estamos tão parecidos, Cristiano, que eu nem sei se eu sou a figura de baixo ou se eu sou a figura de cima. Eu sou seu irmão mais velho, 25 anos mais velho. Seria muita honra, né? Mas somos irmãos aqui nesse grande projeto social de transformar o mundo por meio da educação. Pessoal, eu quero então aqui introduzir o professor Cristiano, professor, doutor, pós-doutor em educação. Ele lecionou por muitos anos na Universidade de Brasília e se tornou a referência nacional para esse tema de alfabetização matemática. Ele é consultor das melhores redes de ensino do país e ele faz parte da rede pedagógica. Seja bem-vindo, professor Cristiano. Obrigado, Edvaldo, mais uma vez. É um prazer estar fazendo parte da rede, né? E eu acho que é sempre muito bom saber que pode, de alguma forma, contribuir com os professores, com as professoras, nos desafios cotidianos do trabalho pedagógico. Muito legal, gente. Olha, o professor Cristiano, ele faz parte da rede e é um professor estratégico neste projeto. Porque o professor Cristiano é aquele professor, né? Que nós consultamos antes de definir os temas, sempre conversamos com ele. É uma grande referência. E uma pessoa que realmente faz educação pelo amor, né? Ele faz, na verdade, educação com muito entusiasmo e por isso que ele faz tão bem feito. Nós tivemos aqui em Brasília um seminário com o professor Cristiano Muniz. Aqui aderiram diversas redes particulares de ensino, escolas públicas, muitos professores. E realmente foi emocionante, né? Foi muito legal e nós realmente sempre nos empolgamos, né? Nós sempre crescemos com as formações que são ministradas pelo professor Cristiano Muniz. Professor Cristiano Muniz, hoje o tema da sua formação, do seu minicurso, na verdade, na segunda semana, na rede pedagógica, nós temos um conjunto de minicursos, né? Tem dia que tem um minicurso, tem dia que são dois minicursos, mas hoje esse minicurso é sobre dificuldades de aprendizagem matemática. O professor Cristiano preparou duas aulas gravadas que serão disponibilizadas na plataforma www.rped.com.br. Daqui a pouco será disponibilizada primeiro a primeira aula, ele vai fazer depois aqui ao vivo, tá? A reverberação, ele vai comentar essa aula, aprofundar alguns pontos conosco aqui ao vivo e depois dessa segunda live ele vai então liberar, nós vamos liberar a segunda aula e ele vai depois ao final comentar a segunda aula para arrematar. Eu chamo esse método da rede pedagógica de método Big Mac, sabe Cristiano? Você tem pão, né? Depois você tem carne, tem pão, tem carne e depois tem pão. Por quê? Nós fazemos uma coisa muito interessante que é introduzir um minicurso que tem aulas gravadas, bem planejadas, bem estruturadas, mas também live para você participar, criticar a aula, né? Comentar, perguntar. Isso é muito legal. Então é um curso que não é Stank, é um curso que mescla elementos de interatividade, isso é muito bacana e você consegue fazer de um celular, né? Professor Cristiano, antes de você introduzir a sua aula, que daqui a pouco será liberada na plataforma RPEAD e também no YouTube da rede pedagógica e também no Facebook da rede pedagógica, é só você colocar, por exemplo, no Google, né? Facebook rede pedagógica. Já cai lá, porque o nosso domínio é www.facebook.com.br rede pedagógica. Antes de nós entrarmos, então, nessa introdução à sua aula, professor Cristiano, eu gostaria aqui de comentar algo muito interessante que aconteceu e que revela muito qual o espírito, qual que é o jeito de ser a essência da rede pedagógica. Nós tivemos a abertura ontem, foram milhares, dezenas de milhares de mensagens de elogio de muitas pessoas que participaram, que gostaram muito. Mas chegou uma mensagem crítica e nós fomos lá ver que mensagem que era essa. A seguidora chamada Adriana Claudiano reclamou porque ela não conseguiu acompanhar a programação por ser surda. E nós que já estávamos com o projeto, né? De introduzir a língua de sinais, a interpretação simultânea, nós aceleramos tudo e começamos isso já hoje para que a Adriana Claudiano pudesse acompanhar essa programação, essa formação. Então, agora nós agradecemos a ela, né? Essa contribuição, que não é só para ela. Ela representa uma grande classe que reivindica a verdadeira inclusão. Exatamente, exatamente, professor Cristiano. Gente, aqui é o seguinte, a rede pedagógica não somos nós aqui do lado de cá, da câmera, do celular. A rede pedagógica é você, não é? Então, nós estamos aqui para fazer aquilo que realmente vai atender às suas expectativas. Então, nós paramos tudo, prestamos atenção a essa crítica, estamos aqui respondendo a essa crítica, disponibilizando hoje, não é? Com a Virgínia. A Virgínia está fazendo a interpretação simultânea no Facebook da rede pedagógica. Então, as pessoas, né? Que são surdas, as pessoas que não estão conseguindo ouvir essa programação, podem acompanhá-la no Facebook da rede pedagógica por meio de uma interpretação em libras, uma interpretação simultânea. É só ir em www.facebook.com.br Rede pedagógica para participar, não é? Dessa programação, mesmo com a deficiência auditiva, tá? Então, nós queremos também agradecer a Virgínia Comenali, não é? Que está hoje como voluntária, está integrando também a rede pedagógica, veio fazer parte da rede pedagógica, está algo maravilhoso. E lembrando que nós teremos na quinta-feira, com a professora Edeilse Buzar, um curso de educação para pessoas surdas. Um curso de educação para surdos e libras na quinta-feira, a partir das 19 horas. Gente, educação é algo tão bom que tem que ser para todo mundo. Não é isso, professor Cristiano? É isso mesmo. E essa é a nossa preocupação nesses 45 anos de trabalho em investigação e formação. Justamente, melhor compreender como nós podemos concretizar a inclusão na educação. Partindo do pressuposto que todos aprendem. todos. Se há dificuldade, a dificuldade é nossa, educadores, a dificuldade é nossa, escola, para promover a oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento de todos os seres humanos. Muito interessante. Fazendo um aponte com a nossa live de ontem, com o Willem Bremen, ele disse o seguinte, olha, existe criança criança com deficiência, criança sem deficiência. Eu emendaria, não existe criança negra, criança branca, não existe criança pobre, o que existe é criança. Então, é muito legal partimos desse pressuposto, que a educação para crianças lida com crianças e não pode fazer de forma alguma acepção de pessoas. Professor Cristiano, eu lembro de um intelectual aqui do século XVIII, século XIX, melhor dizendo, chamado Tavares Bastos, ele discutindo a educação no Brasil, estava se montando naquela época um projeto de educação para o Brasil como nação, ele faz uma proposta para o professor Cristiano que é a seguinte, olha, nós não temos condição de oferecer educação de qualidade para todo mundo, então vamos oferecer educação de qualidade para poucos, só para alguns. Então, ele propôs esse modelo e, de fato, de alguma forma, esse modelo de Tavares Bastos que preconiza uma educação elitizada para poucas pessoas, ele ainda persiste, não é isso, professor? Não, sem dúvida. E, sobretudo, nessa fase foi a ruptura com a educação jesuítica que tinha no Brasil. E aí, a questão da necessidade de construir um sistema educacional para um país verdadeiramente republicano. Se nós formos ver o que nós temos em termos de sistema de ensino, nós constatamos que o nosso país, infelizmente, ainda está longe de ser uma verdadeira república, porque, quando nós formos em república, é direito, e direitos iguais para todos de forma indistinta. E, sobretudo, a gente vê que, quando se fala de matemática, isso é mais gritante. Estou vendo aqui em tela, Edivaldo, até uma das participantes confessando que sempre teve dúvida com matemática, sempre fica tensa diante da matemática. Desde adolescente, não me dou bem com a matemática. e, observa, não se dá bem com a matemática como ela é constituída dentro do sistema escolar. Todos podem aprender matemática. Depende de como a matemática é trabalhada enquanto elemento de desenvolvimento humano. Então, a matemática é um dos fatores de desenvolvimento humano. Ele faz parte da constituição humana. Então, quando nós falamos em dificuldade, há dificuldades de aprendizagem. Nessas décadas, Edivaldo, que eu estou trabalhando, investigando, justamente tentar entender o que dificuldade é essa. Porque no momento que a gente entender a dificuldade, nós vamos poder promover a verdadeira inclusão. E, muitas das vezes, a dificuldade existe que nós, professores, nós, educadores, não conseguimos nos apropriar da verdadeira forma de como é que a criança organiza o seu pensamento. E a gente vem com uma matemática pronta, com uma matemática simplesmente de decorar, de reproduzir fórmulas. E aí, sim, é natural que a criança rejeite. É natural que a criança se coloque num espaço de negação, de recusa de aprendizagem. No momento em que a escola coloca uma matemática que está muito impregnada num processo onde as nossas crianças não são protagonistas, não são autoras, são negadas a elas. O processo autoral das estruturas de aprendizagem matemática dentro da escola. Então, muitas das vezes, o fracasso, a dificuldade, é uma produção pedagógica e cultural da própria escola. E é isso que nós vamos estar tentando discutir um pouquinho nas duas lives que nós vamos estar aí, nas duas aulas, onde na primeira aula, antes de discutir dificuldade, tem que entender o que é aprendizagem matemática. Muitos de nós nos colocamos como alfabetizadores matemáticos, professores de matemática, mas nunca paramos para... Mas, afinal, o que é aprender matemática? Será que aprender matemática é memorização de um compêndio de conceitos, definições e fórmulas? Não, não é isso. E, se eu empreender minimamente o que vem a ser aprendizagem matemática, eu vou poder me colocar de forma mais crítica, criativa e participativa no processo de desenvolvimento do pensamento matemático das crianças? É lógico, existem crianças que têm déficit cognitivo, que têm alguns problemas em termos de formação neurológica, mas, mesmo para esses, aprendizagem é fator de constituição humana. Acontece que a criança que tem algum déficit cognitivo, ela tem outras estratégias, outros caminhos de construir a sua aprendizagem e caminhos que nós não conhecemos e aí que nos produz para o professor, para o pedagogo, uma grande desestabilização na sua atuação profissional. E aí a rede vem começando a mexer nesse vespeiro e trazer para os professores instrumental no sentido de, de um lado, permitir que o professor melhor compreenda o sujeito que aprende matemática. E segundo, como é que ele pode ser mediador desse processo. Muito interessante, professor Cristiano. E eu lembro, professor Cristiano, quando eu fazia o ensino médio, na época era segundo grau, e separava os alunos a partir do segundo ano, em científico e magistério. E eu me lembro bem que as pessoas que escolhiam fazer o magistério no ensino médio tinham uma educação matemática inferior às pessoas que faziam científico. Você acha que isso pode estar trazendo problemas até hoje para a educação matemática no Brasil? Eu não acredito que seja bem esse o problema, não, viu, Divaldo? Mesmo porque hoje, se a gente for ver, acho que tem mais de 70% dos professores que estão aí não passaram mais por essa escola normal. Sobretudo porque até a lei anterior, com 25 anos de sala de aula, eles tinham aposentadoria. Então, grande percentual desses professores que passaram pela escola normal se aposentaram. Aconteceu que a escola normal, ela ficava muito presa à questão da metodologia do fazer e não favorecia a esses alunos normalistas a propriação conceitual e teórica dos objetos matemáticos. De forma que, a partir daí, eles pudessem ser os professores autores das suas metodologias. A gente viu a questão do flanelógrafo, quadro de pregas, eu fui um dos propulsores, junto com o Nilza Bertoni, aqui em Brasília, da sapateira, depois do tapetinho, e eu observo, então ficava-se muito preso no fazer sem uma reflexão teórica conceitual sobre aprendizagem. Como é que o sujeito aprende matemática? Então, hoje, dentro dos cursos de pedagogia, nós temos que trabalhar muito mais nesse sentido de apropriar os futuros pedagogos de uma base conceitual epistemológica do que é matemática, como é que o sujeito aprende matemática, para, a partir daí, organizar as experiências que promovam a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. Muito bem, professor. Então, realmente, a questão da organização dos cursos tem sido aprimorada, realmente, nós estamos vendo um progresso muito grande na educação matemática do Brasil. E por falar em progresso, professor Cristiano, você, que é um dos autores da BNCC, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, como que a BNCC lida com a questão da educação matemática inclusiva? antes, me permita uma correção, eu não sou autor, eu sou crítico, porque quem elaborou a BNCC foi um grupo, em cima de um edital do MEC. Então, quando eles tiveram a primeira versão, esse produto não era do Ministério, e o Ministério precisaria de um grupo de especialistas que fizessem análise crítica desse produto, que indicasse a necessidade de ajuste, de melhoria, de revisão, para que o MEC pudesse assumir o documento como produto do Estado. Então, eu faço parte desse grupo, representando Brasília, Centro-Oeste, que fez a análise e exigiu algumas revisões. Um dos elementos, tem vários elementos que estão na BNCC que mudam de forma significativa o ensinar e o aprender matemática dentro da escola. Um deles, Edivaldo, é o respeito e o direito da criança usar o seu próprio corpo para matematizar. Você que foi aluno do segundo grau, primeiro grau, você deve ter passado por um momento que, crianças que usavam o dedo para contar e fazer matemática, nunca aprendi, nunca iria aprender matemática. Hoje, as pesquisas científicas mostram que não existe nada mais do que equivocado, do que negar à criança o direito de computar a quantificação, que é a produção de coleção testemunha no seu dedo. e quando a criança faz isso, ele está trazendo a própria história da humanidade que usou os dedos, porque a gente fala dígito, que vem de dedo para computar. Então, um dos elementos é que a escola tem que se apropriar do corpo como o primeiro instrumento do pensar e de fazer matemática. Segundo elemento, que a produção matemática não pode ser um ato solitário, tem que ser um ato solidário. Então, é fundamental que na escola, desde a alfabetização, a criança troque com o colega, ajude o colega, que ele aprenda a comunicar suas ideias matemáticas e não comunicar apenas com lápis e papel, ele aprender a construir o texto oral matemático. Isso significa que ele consiga explicitar, primeiro para ele mesmo as suas estratégias de pensamento para poder comunicar ao outro. Isso é freiriano, percebe? Outro aspecto que está dentro da BNCC, produção matemática não está sustentada numa única produção, num único modelo. O que deve caracterizar o fazer matemática e aprender matemática da escola é a pluralidade da forma de pensar, organizar o pensamento e construir estratégia de resolução de problema, esquemas mentais. Diante de um problema matemático, eu não tenho apenas uma forma de pensar, eu posso ter três, quatro, cinco, e o papel da escola, segundo a BNCC, não é que o professor escolha uma, aquele que ele acha mais certo e estabeleça essa forma com o gabarito, mas que ele traga para o centro do processo pedagógico a pluralidade de possibilidades de resolver um mesmo problema. E aí vem a verdadeira inclusão, quando me é permitido usar o corpo, usar o material concreto, quando me permita que eu verbalize, que eu dialogue dentro de sala de aula, quando eu sou respeitado na minha forma diferente de propor a solução de um problema, que eu possa comparar o meu processo com o processo do colega, e que eu e o colega possamos comparar os nossos processos com aquele que a professora também traz, porque a professora também é um sujeito social dentro da sala de aula. Então, quando a gente vê pela BNCC, o conhecimento matemático, ele é baseado em uma pluralidade de estratégias de pensamento, então, o que caracteriza a inteligência matemática não é o singular, é o plural, e a pluralidade é o ser humano, e quando nós trazemos a pluralidade na dimensão do educar o ser humano, nós estamos trabalhando com a verdadeira inclusão, e sobretudo, Erivaldo, em matemática, que foi na história da educação o grande instrumento de eliminação, de exclusão e de segregação, eu passei por isso, você passou por isso também, aquele grupinho que era o inteligente, e a criança, você criança, já foi menino, lembra? Aí você falava, ah não, isso não é para mim, isso é para o Gabriel, é para o Paulo, ou é para a Alice, que são os inteligentes, são queridinhos e só conseguem acertar, e a gente buscava fazer o que? copiar as respostas do Paulo, do Gabriel e da Alice, e quando a gente fazia isso, a gente negava a si próprio, o seu sujeito matemático, a sua forma diferente, ou quando você via a professora colocando a forma da Alice, como é que a Alice resolveu no quadro, você apagava o seu jeito de fazer, e você copiava o jeito da Alice, quando você copiava o jeito da Alice, você estava se apagando, você estava se auto excluindo, porque a escola só valorizava o jeito da Alice, e qual é o jeito da Alice? É o jeito igualzinho da professora pensar, e aí vai ao encontro do nosso primeiro encontro, primeiro seminário aqui em Brasília, onde eu fiz aquela palestra sobre o narcisismo pedagógico. É verdade, foi realmente esplendorosa, e este evento está também na plataforma rpad.com.br, que é até uma parte que você pode acessar gratuitamente, você que está acompanhando esta live. Professor Cristiano, você poderia, por favor, exemplificar um dos problemas que o texto original da BNCC tinha, e também dar uma amostra para a gente de uma das contribuições que você fez no texto que acabou prevalecendo? Ok. Um dos problemas que tinham, que isso é historicamente colocado, matemática era resolver problema. Então, ensinava lá a habilidade operatória dos fatos fundamentais da adição. Depois vem resolver problemas, situações, problemas de adição. Nada mais do que equivocados do que isso. Isso nos leva, colegas da rede, a gente pensar qual o papel da escola e qual o nosso papel. O nosso papel não é simplesmente formar e preparar o operário padrão, que é apertar parafuso. O nosso papel, sobretudo da rede, é o desenvolvimento de sujeitos críticos, participativos e criativos e éticos. Portanto, eu propus, eu coloquei quase como exigência para minha permanência, que onde tivesse resolução, fosse incluído elaboração. O que que significa isso? Que todo ser humano tem que aprender a problematizar e não simplesmente resolver problema. problematizar o mundo, ler o seu mundo, pensar em outras possibilidades. É por isso que em matemática, toda vez que você vê resolução e elaboração, e são duas habilidades completamente distintas. Inclusive, esse é um problema sério que nós temos na BNCC. Cada habilidade que está lá não é uma habilidade, é um universo de habilidades. Porque uma coisa é elaborar problema, a outra é resolver problemas. São habilidades bem distintas. E isso, então, implica de que a escola tem que desenvolver nas nossas crianças, nos nossos jovens, essa capacidade de criticidade da realidade. A leitura da realidade, usando a matemática como possibilidade de ler o mundo, criticar o mundo e pensar em forma de superação dos problemas do mundo. isso desde a criança pequenininha. Outra coisa, do jeito que estava organizado, parecia que todo problema tinha uma solução. E aí foi eu que reivindiquei que o termo solidária, a resolução solidária, e a partir daí o elemento de comunicação. Eu não posso ser solidário se eu não me comunico. e a comunicação é uma comunicação matemática. Então, esse é o outro elemento que eu requeri que fosse inserido. Bom, depois de ficar aqui a noite toda falando, vou falar de mais um elemento, a maior valorização da aprendizagem e do ensino de números decimais quando se trata de número racional. nós não moramos nos Estados Unidos, nós não moramos na Inglaterra, nós não moramos na Austrália, onde as frações têm mais importante ser do que os decimais. Observa, o nosso sistema de medida, o nosso sistema monetário não é fracionário, você não tem meio real, você não tem um quarto de real, você não tem um dozeavos de metro, você tem décimo centésimo. Por isso, em função da função social da escola, a matemática tem que dar mais valor à aprendizagem dos números decimais desde os anos iniciais. Então, essas são algumas mudanças. Mais uma, como é que a gente trabalha medidas, aprendizagem de medidas sem ter a criança aprenda a medir? Essa foi uma outra exigência que eu fiz, foi a aprendizagem de medidas, construção e uso de instrumento de medidas. Olha que absurdo, Edivaldo, quando era menininho, aprendeu grandeza e medidas na escola sem nunca ter pego uma balança, um termômetro, uma trena. e como é que o sujeito aprenda sobre grandeza e medidas sem o ato de medir? E como é que ele vai ter o ato de medir se ele não tem um instrumento, se ele não escolhe ainda? Então, são mudanças bem significativas. E o nosso grande desafio, Edivaldo, graças que tem a rede pedagógica, é que quando vem a BNCC, começa a se cobrar do professor, e o professor se cobrar de competências que ele não tem. Então, esse é o nosso papel da rede. É por isso que tem o curso nosso de alfabetização matemática, de levar esse instrumental do professor para ele perceber que ele pode fazer uma matemática diferente, uma matemática mais significativa e uma matemática mais inclusiva. Agora, para fazer uma matemática mais inclusiva em sala de aula, nós temos que incluir o próprio professor no processo de aprendizagem, enriquecer, de fortalecer esse professor e dar possibilidade para esse professor. E eu acredito, eu só estou com vocês na rede, porque eu acredito que a rede vem com essa missão, é incluir todo professor, porque nós, professores, também temos nossas dificuldades matemáticas. Muitas dificuldades matemáticas dos nossos alunos refletem da nossa própria dificuldade matemática enquanto adulto enquanto professor, não é dificuldade da nossa criança. A gente acaba passando para eles esse sentimento que a matemática é difícil, que a matemática é para poucos. Não, a matemática é para todos. Todos têm condição de aprender matemática. Entretanto, a aprendizagem matemática é plural, não é singular. Nós temos multiplicidade de forma de aprender matemática, de construir conceito e construir procedimentos matemáticos. E é isso que a gente tenta, em 15 minutos, mostrar para os nossos colegas participantes da rede nas aulas de hoje. Gente, então, veja aí, muito interessante, né? Eu até falei que o professor Cristiano era um dos autores da BNCC, mas autor do texto que prevaleceu porque ele fez diversos aportes críticos indispensáveis a BNCC, realmente é formidável o conhecimento dele de alfabetização matemática, de matemática. Então, a BNCC, ela tem muitas coisas interessantíssimas, muitas delas introduzidas pelo professor Cristiano Muniz, que aqui está com a gente discutindo a BNCC por dentro. Então, olha só, eu achei muito interessante, professor, eu queria frisar esse ponto. Você diz, olha, matemática não é só resolver problemas, a gente realmente foi alfabetizado matematicamente sobre essa premissa, e você coloca um patamar acima, coloca a matemática, promove a matemática a um patamar acima, olha, matemática é elaboração. É muito interessante isso, porque às vezes, o professor prepara a aula assim, ele traça lá, vê lá um problema, traça um trajeto, um caminho, tem aquela resposta, e o aluno tem que adivinhar aquela resposta. É muito difícil adivinhar. Matemática não é adivinhação, é, professor Cristiano? Não, não é adivinhação. É a descoberta da lógica e a construção da lógica. A própria lógica de pensar. É a própria forma do sujeito se situar no seu espaço, no seu tempo, de probabilizar, não é uma caixinha mágica, não é uma varinha, um cordão de feiticeira, não é. Aprendizagem matemática é construção. E é isso que a gente tenta mostrar na primeira aula, que essa construção é a construção do sujeito, da criança. E não existe, não existe educador sobre a face da Terra que controla o pensamento da criança. Portanto, é completamente equivocado a gente achar que a gente controla o pensamento da criança e que ela vai chegar nas respostas que estão no final do livro ou que estão no nosso planejamento. A aula matemática de qualidade, o professor não tem a menor ideia de que caminhos e que resultados as crianças vão chegar. Quando as crianças estão com a rédea dos processos de construção, de gestão e de autoria dos seus esquemas de resolução, essa é a aula ideal. Aquela aula que é baseada em gabarito, sem desculpa até o termo, seria uma aula medíocre. Aquela aula que a gente espera, que os nossos filhos, as nossas crianças reproduzam aquele forma própria do professor pensar que nós aprendemos na escola normal, na pedagogia, na licenciatura, essa não interessa. Não interessa para formar o cidadão do mundo futuro e do mundo que passa por transformações que nós estamos sendo testemunha. E essas crises, elas vêm para nos impulsionar a verdadeiras mudanças. E nós temos que aproveitá-las para mudar. Então, essa crise do coronavírus, ela deve vir para a gente refletir. Refletir enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto humanidade. a humanidade não pode jamais voltar a ser a mesma. O ser humano jamais será o mesmo. Portanto, a escola jamais poderá ser a mesma. Nós não podemos ter mais uma escola baseada em gabarito. Nós temos que ter uma escola baseada no processo autoral das nossas crianças. Estimulando ela, se torna cada vez mais o sujeito inteligente e capaz de elaborar problemas e modelos de novas soluções para o mundo que está em plena transformação. E esse é o papel da matemática. Muito legal mesmo, pessoal. Muito legal. Concordo plenamente com você, professor Cristiano. Olha só, as pessoas pensam que muitas áreas estão desconectadas da matemática. Por exemplo, medicina, os campos, o direito, vamos colocar aqui outros campos, a história. Hoje mesmo, professor, eu estava lidando com um problema, eu lido na área do direito também, eu milito na área do direito, eu estava lidando com o problema para resolver, eu tinha que compor uma equação com diversas variáveis. de componente político, tinha o componente operacional, sabe? Tinha componentes econômicos, financeiros, entende? Então, na verdade, eram diversos componentes, várias, diversas, variáveis, e eu precisava construir... Pesos diferentes? Exatamente. Por quê? Porque se você vai organizar a defesa de um réu, por exemplo, ou se você vai organizar a defesa de uma organização, você precisa fazer um cálculo das probabilidades de essa ou aquela estratégia funcionar ou não, não é? Então, isso também é matemática, professor? Tem dúvida, inclusive, eu até anuncio, álgebra linear, que você está trabalhando aí. Eu sou, eu tenho dois cursos de graduação de matemática, bem mais de 60 anos de vida, 45 anos pesquisando, eu não conheço nenhuma área de conhecimento humano que prescinda da matemática. Matemática está em todas as atividades humanas. Pode ser que a gente não reconheça, pode ser que a escola não se aproprie dessas áreas para ajudar as crianças a fazerem matemática. Coronavírus, só um exemplo rapidinho, não sei quanto tempo eu tenho. Estou propondo para as crianças de 4, 5 anos pegarem tabuleiro e pedir qualquer serial para o papai e para a mamãe e fazendo um gráfico de coluna. Na primeira casinha, colocar um grão e colocar lá um, um. Na segunda casinha, dobrar. na 2, 2. Na terceira, dobrar. 3, 4. Na próxima, dobrar. 4, 8. E vai dobrando. Quantos grãos de feijão ele precisa para chegar até a 64ª casa? E aí ele vai descobrir que não existe grão de feijão na face da terra suficiente para a 64ª casa. E aí nós estamos trabalhando com os alunos de 5º ano a ideia do crescimento exponencial. Por que que eu preciso usar a máscara? Porque senão um vai contaminar dois, que vai contaminar vai para quatro, para oito, e aí eles estão descobrindo o sentido do que é o crescimento exponencial. E aí a gente muda. Ok, você fez isso, agora você vai amanhã, em vez de dobrar, vai triplicar. 3, 9, 27, 81, 243. E aí eles estão percebendo a importância de alguns fatores, agora, como isolamento, a máscara, etc., para rupturizar o crescimento exponencial. É fazer problematizar matematicamente. Então, matemática está em tudo. Quando você vai para a cozinha, você vai fazer seu pudim, você está usando matemática. quando você faz o seguro do teu carro, você está matematizando. Percebe? Não sei qual é a atividade humana que prescinde da matemática. Observa, ela pode prescindir do número. Nem sempre você numeriza, mas matematizar está presente em todos os contextos. Bem legal, gente, muito legal. Olha só, professor Cristiano, a rede pedagógica também, ela se movimenta sob uma lógica matemática. Você sabe qual é? Não precisa responder, eu mesmo vou te responder, que é o seguinte, a gente traz para cá e aporta aqui na rede pedagógica o que nós temos de melhor. E vamos somando, se ajudando. Um professor ajuda outro professor e todo mundo vai se ajudando, não é? E criar aqui uma reação em cadeia de transmissão de coisas boas, especialmente o conhecimento. Então, a rede pedagógica é isso. Vocês que estão acompanhando essa live ajudam a construir este movimento. A rede pedagógica, ela não se orienta por uma lógica de mercado, por uma lógica financeira, não é? Ela está muito acima disso. Na verdade, é um grande projeto social que se constrói há milhares, há milhões de mãos. Somos já mais de 2 milhões e 500 mil professores, trazendo para cá o que nós temos de melhor. Professor, eu vou deixar aqui o pessoal fazer uma pergunta para você. Você pode escolher uma pergunta para você responder antes de nós encerrarmos essa live para seguirmos para a segunda etapa. O pessoal deu uma travadinha aqui com o professor. Cristiano, está ouvindo, professor? Estou ouvindo. Pode falar. Então, agora, professor, eu gostaria que você escolhesse uma pergunta dos nossos alunos, né? São mais de 30 mil alunos, viu, professor Cristiano? Então, você escolhe e manda. Manda a pergunta aí, Divaldo. Tá, Jô, eu vou te mandar uma pergunta. Olha, quem quiser fazer então a pergunta para o professor Cristiano Muniz, sobre o tema dessa aula, pode postar em comentários a pergunta que ele vai responder aqui ao vivo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui uma pergunta. Tem uma fila de comentários, professor, demora um pouquinho para chegar, mas vai chegar uma perguntinha aqui. Vai uma fila, né? Tanta coisa, mas vai chegar uma perguntinha aqui. mas antes disso, até que chega aqui a pergunta, professor Cristiano, chegou a pergunta aqui. Essa pergunta, ela pode ter mais outras lives? Vai ter mais lives aqui hoje, gente. Mas vamos pegar a pergunta matemática aqui, né? Poderia dar exemplos práticos de como ensinar matemática? Acho uma pergunta boa, né, professor Cristiano? Olha, quanto tempo nós temos para responder essa pergunta? Três minutos, professor. Três minutos. Aí, na primeira aula nossa, a gente traz uma perspectiva teórica e prática que é do Gerard Vernot, que é o grande expoente da psicologia e cognitiva, trabalhei com ele no laboratório dele na Sorbonne, quando eu fiz o meu doutorado, que diz o seguinte, a melhor forma de fazer com que o sujeito aprenda a matemática é desestabilizando-o. É colocando ele em situação que ele se sinta motivado em ativar os seus conceitos, tá? Então, tem que ter uma dimensão lúdica, tá? e ao mobilizar os seus conhecimentos, a boa situação é aquela que ele não dê conta de resolver. Diz que é interessante. Por quê? Porque ele não dando conta de resolver, ele vai se questionar o que falta, o que está errado, mas ele tem que ter uma, a situação tem que ter uma motivação. e aí, como ele começa a ver o que que faltava para ele em termos do acaboço cognitivo dele, que ele não conseguiu elaborar uma resposta, ele vai ter que agregar novos elementos, ele vai ter que rever o seu processo de conceitualização e junto o professor tem que estar lá para trazer, agregar novos elementos. Até que ele receba esse insumo que permita ele a superar aquela dificuldade. E aí, agora, agora eu consigo. Observa, entre a situação de não conseguir, porque faltava algum elemento conceitual procedimental para o segundo momento, onde ele teve integração com o professor e ele, agora eu consegui, esse diferencial aqui é o que a gente chama de aprendizagem, porque ele agregou um novo elemento na sua estrutura cognitiva que permite a partir de agora ele resolver problemas que antes ele não resolvia. Vamos pegar um problema bem reconcreto. Edivaldo foi fazer arroz para a Érica, não sabia fazer o arroz, não sabia a proporção de água para o arroz, ou ficou duro ou empapou. Na próxima vez, a Érica, que é muito mais sábia, muito mais velha e tal, ela foi, não Edivaldo, para cada estica de arroz você tem que colocar duas de água. Aí ele vai falar, ah, agora, na próxima vez, aquilo que foi problema para ele deixou de ser problema. Por quê? Porque ele agregou um elemento que faltava que era de proporcionalidade que é matemática, que é dois de água para um de arroz, percebeu? E aquilo que era problema não é mais problema, porque ele já agregou alguma coisa. Agora, da situação para Edivaldo igual que era anterior, também não vai ser mais motor propulsor de novas aprendizagens, porque ele já adquiriu esquemas que a resposta é imediata. Agora, vamos falar, não, Anivaldo, agora você vai ter que fazer risoto, tá? Risoto alfungi, né? A água, mas como é que faz? Percebe? O papel da escola é identificar o nível de desenvolvimento conceitual e procedimental, propor situações que estão pouco acima, que permite à criança, na interação, agregar novos elementos de tal forma que aquilo que era problema deixa de ser problema. Quando a criança chega desse nível, o professor agora começa a elaborar outro nível superior. Por isso, Edivaldo, que professor é uma coisa tão chata. Quando a gente aprende, lá vem ele de novo com uma nova exigência. E o mais importante de tudo isso, que nesse processo, o sujeito epistêmico, e o sujeito epistêmico é aquele sujeito que aprende. Ele vai se descobrindo como um sujeito capaz de elaborar nova resposta. É o sujeito que ele vai descobrindo com a sua capacidade de aprender. Que é aquele menino que fala professor, passa outra. Não, professor, está fácil, pode passar. É isso que nós queremos dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos sobrinhos, e eu agora dos meus netos. Eu quero que a escola e todos os professores que participem da rede, sejam aqueles professores que despertem no âmago o espírito de cada criança esse prazer pelo desafio. Quero mais. Manda mais que eu dou conta. É difícil? Não tem problema. Eu vou me engajar, eu vou produzir. E se eu precisar de ajuda, eu peço. Não, não responde agora não. Deixa eu tentar. Esse direito de tentar. e não adianta o professor ficar angustiado. E uma coisa que eu sinto falta dentro da escola brasileira é a paciência pedagógica. O professor mal passou já quer dar resposta porque já quer passar. Gente, o âmago do processo de aprendizagem é essa elaboração mental, essa tentativa, é o ensaio, é o erro, é o rever, ir atrás. Por isso que hoje a própria BNCC fala como é importante trebrar menos exercício e trebrar mais espaço investigativo, que as crianças se engajem em processos de investigação, no processo de produção de soluções, de troca de soluções, de comunicação de solução, de registro de solução. Só assim que eu enxergo, colegas, a aprendizagem matemática dentro da escola. listas e listas de exercícios não vão colaborar. Não sei se eu respondi minimamente, mas a pergunta é complexa. Muito legal e a resposta foi muito interessante, muito criativa. E nós estamos chegando, pessoal, algumas palavras-chave dessa segunda semana na Rede Pedagógica. Nós tivemos ontem na live com o Willem Bremen, por exemplo, a palavra imaginação, não é? A palavra-chave da live de ontem, tivemos na live da professora Jussara, não é? A professora Jussara, desculpa, a professora na aula de contação de história aqui ontem, nós tivemos a contação de história aqui, professor, muito legal, e a professora Jussara Machado, ela trouxe para a gente Jussara Machado Ferreira, o nome dela completo, mas nós a chamamos de Jussara Ferreira. Ela trouxe aqui uma contação de história, ela não chegou a falar esse termo, só que ela colocou isso em prática, que é a elaboração. Elaboração. Exatamente. Autoria. Processo autoral. Exatamente. Ela pegou uma história, professor Cristiano de um livro, e ela mesma criou todo o cenário, os bonequinhos, ela colocou o estilo dela, ela elaborou um monte de coisa, e trouxe uma contação de história maravilhosa. Então, ela tem esse costume, esse hábito de elaborar as coisas para os alunos dela. Ela é professora de educação infantil, então, essa capacidade de elaborar coisas, de não trazer tudo pronto, isso também é algo fundamental na rede pedagógica. Certo que alguns produtos, alguns instrumentos podem ser industrializados, mas quando o professor faz os seus próprios instrumentos, elabora os seus próprios instrumentos, fica mais interessante. E, por fim, uma frase que ficou também, essa formação vindo de ontem, e que também está reverberando aqui hoje na sua fala, professor Cristiano, é a seguinte, jamais subestime uma criança. Uma criança. Eu vou acrescentar mais uma. Sem imaginação, não há aprendizagem. Exatamente. E vou tomar mais uma. E vou tomar mais uma. Ninguém ensina inteligência para ninguém. Inteligência é um ato autoral do sujeito cognicente. E sujeito cognicente é o sujeito que pensa. E sujeito cognicente são todas aquelas crianças que estão sob nossa responsabilidade educativa, de todos os professores que participam da rede pedagógica. E esse é o nosso maior desafio. Como potencializar essa inteligência que está neles. De forma tal que todos na sua caminhada, no seu jeito, no seu processo, possam se desenvolver ao máximo possível. E não dá para formatar isso. Ótimo. Pessoal, olha só, estamos chegando aqui ao nosso final dessa live. nós vamos assistir agora a primeira aula do professor Cristiano Muniz. Ela está sendo liberada agora na plataforma www.rpad.com.br. Você que está inscrito, é só você logar e acessar a aula. Quem quiser pegar um atalho pode ir também para o YouTube da Rede Pedagógica, o endereço é www.youtube.com barra C de canal barra Rede Pedagógica ou então assistir essa aula também no Facebook da Rede Pedagógica que é facebook.com barra Rede Pedagógica. Então, a aula está sendo liberada agora, ela tem 15 minutos, nós vamos assistir essa aula, tomar uma água e voltamos em 20 minutos para o professor Cristiano comentar, esclarecer pontos dessa aula. Quem não estiver inscrito ainda, quiser se inscrever, dá tempo, é só ir em www.rpad.com.br A inscrição é muito simples, você coloca um login, coloca uma senha que você quiser, a sua escolha e acessa, é 100% grátis e ao final te garante um certificado de 80 horas. Eu vou te garantir que se não for a melhor formação da sua vida, vai ser uma das melhores, como você já pode estar vendo aqui a partir dessa experiência com o professor Cristiano. Professor, vamos lá então assistir a sua aula e daqui a 20 minutos nós voltamos para prosseguir nessa trajetória aqui de conhecimento. Combinado? Ok. Até já. Até já. A gente volta, pessoal. Fica com a gente. Daqui a 20 minutos estamos de volta com uma live aqui no Instagram com o professor doutor Cristiano Muniz, a grande referência brasileira em alfabetização matemática. Não perca. Obrigado.